Olá, que a paz esteja no seu coração. A palavra-chave para a nossa meditação hoje é sinal. Ou ainda melhor, sinais. As pessoas para tudo exigem ou buscam sinal que comprove que algo é verdadeiro. Você me ama? Me dá uma prova. Me dá um sinal. Me dá uma demonstração do amor que você tem para comigo. Para você ter crédito com alguém ou com alguma instituição, você tem que deixar algum sinal ali, alguma comprovação de que aquela instituição pode confiar em você ou assim por diante. Mas sabe que nós somos assim também em relação à nossa fé? A nossa fé nós queremos sinais. Nós queremos algo que comprove. Você vai se lembrar de Tomé, se eu não ver os sinais, as marcas e assim por diante. Enfim, a fé que exige prova de sinais. Só dizer uma coisa para você. Não viva essa fé infantil. Ou, sem ser desrespeitoso, não viva essa fé tola. Porque fé é crer naquilo que não se vê. Quando a fé exige muitos sinais evidentes, quando a fé exige muitas coisas visíveis, ela deixa de ser uma coisa sobrenatural e passa a ser uma coisa muito comum. E fé não é algo comum, não. Fé é algo sobrenatural. Por isso, eu não fico buscando sinais. Olha, Deus tem que me dar um sinal. Tem que me dar uma rosa. Tem que aparecer alguma coisa no céu. Olha, já tive um sinal de que vai acontecer. O maior sinal que Deus pode nos dar é seu amor para conosco. O amor dele experimentado em nossa vida. Se eu não faço uma experiência pessoal com Jesus vivo e ressuscitado, se ele realmente não é algo pessoal na minha vida, todos os sinais que o céu mandar, pode ser que me chame a atenção no momento, mas não serão suficientes para eu amadurecer na fé. A fé amadurecida, a fé verdadeira, não é aquela que depende de sinais visíveis, mas é a fé que subsiste na dor, na aprovação, sem muitas vezes receber um consolo de Deus, uma presença visível de Deus. Deus, mas eu creio, porque um dia experimentei o seu amor e essa experiência é o sinal definitivo para a minha vida. Eu não vivo buscando sinais, mas o grande sinal da minha vida é o amor de Deus que um dia morreu por mim, ressuscitou e está vivo no meu coração. Isso basta, ou deveria bastar, para que a nossa fé fosse verdadeira e autêntica. Deus abençoe você!